Colômbia vence Jamaica, faz história e avança às quartas da Copa do Mundo Feminina. Mas antes disso, deixa seu like e siga a nossa página. Com um gol de Catalina Usme, seleção sul-americana se classifica e enfrenta a Inglaterra na próxima fase. A Colômbia venceu a Jamaica por 1 a 0 e avançou às quartas de final da Copa do Mundo Feminina, nesta terça-feira, em Melbourne. Com um gol de Catalina Usme, a seleção sul-americana se classificou e superou a melhor campanha de sua história. As colombianas enfrentam a Inglaterra na próxima fase. A Colômbia só havia chegado às oitavas de final até então, em 2015. Esta é a primeira vez que chegam às quartas de final da Copa do Mundo. As atuais vice-campeãs da Copa América enfrentarão as inglesas campeãs da Eurocopa de 2022. O gol que deu a vaga nas quartas de final às colombianas saiu dos pés de Catalina Usme, no segundo tempo. A lateral Guzmán fez um ótimo cruzamento pela esquerda, e a atacante teve a frieza necessária para dominar a bola na área e finalizar na saída da goleira Spencer para marcar. Este foi o primeiro gol sofrido pela Jamaica em toda a Copa do Mundo em 2016. E aí E aí E aí E aí Tchau.